Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys, estou hoje mais um dia no CSGO.net Mano, já avisando a vocês, novos brindes estão sendo comprados aí, cara Já comprei mais 125 brindes essa semana, já tinha sido enviado 200 aí Então eu comprei mais 120, então ficou aí 350 praticamente, que tinha 230 ali, mais 120 350 brindes ao todo até agora E vou estar comprando mais, lembrando que esses brindes novos aí liberam dia 7 de fevereiro, beleza? Então já começam as entregas novamente dia 7 de fevereiro E as entregas vão aí, lembrando que é até dia 10, finaliza o mês Que vai ver quem ganhou as duas facas aí, beleza? Vão ser dois ganhadores diferentes, creio eu, que é um do maior valor e um do mais depositado Vai ser o resultado das faquinhas aí, que eu vou tirar ao vivo em live Pra estar entregando pro ganhador, beleza? E tem até lá então pra estar depositando aí nesse formulário, beleza? Depois a gente muda o formulário, muda os brindes Mas pode continuar depositando do mesmo jeito aí, cara Eu continuo os brindes, beleza? E é aquilo, mano, os brindes só vão melhorando, é nóis Bora lá então, é então Os brindes que eu comprei foi Deus Minhoca Florescer Sombrio A Flashback E a Flashback Nova de Fábrica também, beleza? M4, USP M4 e ALP, então, beleza? Pode fazer o formulário aí, tem bastante brinde Lembrando que os brindes especiais são tirados no começo do mês em vídeo também, beleza? Tem os brindes especiais ainda Então é isso, bora lá pro vídeo testar hoje a caixinha do Poo Pung Fu Poo Na verdade, vamos fazer diferente Depois a gente testa essa caixinha Cara, eu vou abrir tudo de Lula Molusco Bora lá, vai Vídeo é mais pra avisar vocês aí sobre os novos brindes, beleza? Tá, 66 Perdemos os 14 dólares Mais 4 O que vem agora? Cara E era pra tá dando melhor Tá vindo uma skin boa Só com preço horrível, velho Que isso Tivemos um azar aí nessa caixinha do Lula, hein, velho Lula já salvou a gente tantas vezes E hoje tá ferrando a gente Manda uma hot rod aí, Lula Uma poceida, uma imperatriz de 100 dólares Se passar, será bom, hein, velho É, Lula tá ferrando a gente Profit de 4 dólares só Será que o Lula ferrou a gente hoje mesmo, cara? Meu Deus, hein, Lula Para, narral Meu Deus do céu, Lula É, mano, Lula Ferrou com nós, cara O Lula ferrou com nós Tava com 350 A gente perdeu o nosso A gente perdeu muita grana aqui, velho Nel Norte 300, velho Nossa, seria um sonho, velho Mano do céu Tamo com 260 Perdemos 100 dólares, cara Lula ferrou com a gente, cara Velho Vou arriscar, hein, mano Vou arriscar, velho 4 caixas de faca, velho Hiper canaífe Vou arriscar porque Mano, vai que vem uma faixa com marble cage Uma baioneta doppler aí Qualquer coisinha top A gente já tá No profit já Mano, veio 4 facas Tá ótimo, cara 70, 100 80, 130 400, velho Recuperamos tudo Tamo no profit já, mano Pera aí Vou tentar profitar com esses 3 do Alin Aqui agora Grandmaster Mano, vem pra gente uma Neon Rider, vai Neon Rider Não, qualquer uma das Neon Rider Isso daí é ruim, velho Tem bonus points Vamos rodar a roda bônus aqui 5 contratos Tá, 7.3 bonus points Dá pra abrir Rian case Mano, Rian, manda pra gente uma Orbit, vai Um build Uma Orbitzinha Uma boom Ah não, põe nessa aí de 2 dólar 1 dólar ainda 2,41 sonho, mano 1,94 ainda, velho Será, velho Modo rápido Faca 3,30, mano Dá pra, ó Dá pra profitar com 3,30, hein, velho Uma Eurovision, mano Vem pra gente Vem pra gente uma Alpineonord 29 dólar Alpineonord 29 dólar Ah, não Mano, 54 centavos, velho Eu confio numa casa imóvel, hein, velho A casinha se imóvel agora Galvez, temos quantos? 3,400 dólar Velho, eu vou fazer um Não, velho Eu vou fazer o seguinte, velho Essa faquinha aqui é feia Eu vou ficar com essas 3 Vou vender essa daqui 83 dólar Vamos abrir tudo Da caixa do Saulo, vai Tudinho da caixa do Saulo Vamos ver o que a caixa do Saulo Dá pra gente Que isso, velho Nossa, velho Que caixa é essa, velho Bora lá, mano Bora lá Profitão pra gente Bora lá, velho Profit, 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 profit Headline, não, velho Aí, velho Caixa do Saulo é essa Perdemos uma faca, cara Transforma uma faca 30 dólar E Tá, 42 Recuperamos metade Perdemos ali 30 dólar Não prejuízo 30 dólar Tem que recuperar aí, cara A caixa do Saulo ferrou a gente Vou pra caixa do Cheven, então M4 se imóvel Mano, uma carambitona, hein Carambit Vai, carambit 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 Passa, passa, passa Passa, passa Ah, ficou 21 58 28 Mano, a caixa do Cheven Deu muito profite pra gente, cara God Cheven Caixa do Cheven Deu muito profite pra gente Vamos abrir aqui a caixinha do Tailang e do Tigre Caixinha aqui não tá muito interessante não Pra ser sincero pra vocês Tem a Print Stream e a Rod Roche Que legal E só veio cocô Umazinha É, essa caixinha tá bem ruimzinha Grandmaster 470 5 dolinho Vão abrir a Cyberpunk 2077 Mano, uma M4 se imóvel seria pedir demais Uma Intergrale Ah, uma Atomic Alloy? Ou ficou no Angry Mob? Angry Mob, legal Profit Prejuízo É Profit Prejuízo 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 Mano Eurovision Eu tô confiando que você vai tá bom, hein, velho Só que não, né, velho Ah, é Caixinha do Furious 5 5 Curiosos Mano, fade Opa, não foi fade Mas foi um profitão, velho Mano, vai Faz tempo que eu não abro a caixinha do Coffin Dance Na dança do caixão Ó, Casey Harned Blue Jane De 40 dólares, será? Eita 4 dólares Mais um 4 dólares Mais uma Mais uma Mais um Boas Apagando Vamos abrindo Tá dando profit Vamos abrindo Ó lá Tá dando bom, cara Agora deu ruim Agora deu ruim de novo Vai dar bom agora Ai Vai dar bom nada Deu bom Deu ruim Deu ruim Eita Deu ruim demais agora Grandmaster Ele me deu Cara, essas Duas vezes que eu abri Deu ruim Ah, vai dar bom agora, velho Boa Deu bom Deu bom Deu mais ou menos Deu ótimo Deu ótimo De novo Ah, mano 8,93 Uma GG Pra finalizar Vai Vamos finalizar Uma GG Vamos finalizar No profit Não vou Vou ficar vendendo profit Não é besteira isso Vamos ver quantos Que a gente tem no inventário Ali Tá, deu ruim Mano 2,50 Pra 20 E de 20 Pra 200 Será que vai? Opa, opa Viu Hum, trolo Pessoal 424 dólares Vou fazer um aprimoramento Aqui Só pra finalizar 28 Pra 288 Será que vem 10% Só que não Mano Vou finalizando por aqui Então esse vídeo Foi mais pra avisar vocês Sobre os novos blinds Só preencher o formato Tá na descrição Dia 7 Começa as entregas E aquilo, velho Boa sorte aí Pra quem tá participando Pra ganhar As duas facas Beleza Vamos ver quem vai ser O maior valor E o mais vezes depositado Beleza Então é isso, guys Valeu Falou Fui